Eu bem te falei As tuas travessuras alertei Que não era o mais certo avisei E que me sentia mal também expliquei Miuda eu achei Que todo esse amor que desenhei De braços abertos entreguei De tratarias como valorizei Eu não sou burro Meus óbidos vão ser pra ti são surdos Não vou ligar para os teus absurdos Saiba que hoje eu não volto a casa não Hoje eu sou o cara E te aconselho a melhor de minhas peras Vou namorar se eu for a derrourar Usar desculpa que fui ao salão Eu não reclamei Adoro que me trouxeste Suportei Dois primos que apresentáveis acertei Que era mais uma outra tua relação Saiba que eu cansei Eis uma mulher livre Pois basei Se achavas que eu dormia Então acordei E hoje eu não serei um anjo não Hoje eu vou a caça Se eu for caçado também me interessa Hoje sou eu que põe na tua cabeça Aquilo que magoa o coração Hoje eu sou o cara E te aconselho a melhor nem minhas peras Namorar se eu for a derourar E o que eu fizer vai ser Só por dizer Só por dizer Só por dizer Eu vim te avisei Obrigado 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 pessoal Muito obrigado